E esse jogo, cara, ó, peraí, vamos o áudio primeiro. Cara, esse jogo aqui, nossa, como eu, ó, Português Brasil, beleza, vamos botar em inglês. É, esse jogo aqui, cara, Comandos, Behind Enemy Lines, como eu fui feliz jogando esse jogo quando eu era jovem, né, opções de vídeo, qualidade, alto, beleza, é, jogabilidade, velocidade de movimento da câmera, aumentar, diminuir o zoom, rotação, cara, vou deixar... Vou deixar o padrão aqui, controles, tá, então vamos lá, padrão, legado 2, personalizar, é, geral, desmarcar todo, 0, boina verde, 1, ah, aqui são, ó, são os personagens que tem, selecionar aliados, seleção múltipla contra, criar grupo alto, selecionar grupo shift, lanterna tab, ajuda F1, trocar janela F10, tá, não sei o que, perspectiva múltipla, não destacar objetos, veículos shift, caramba, hein, veículo super turbo, jogador, deixa eu ver... Caramba, deve ter um menu lá, né, porque é muita coisa, cara, não, deve ter, vamos começar isso daqui, vamos começar isso daqui, um jogador, tutorial, vamos jogar o tutorial, vamos jogar o tutorial. Cara, esse, pra mim, pra mim, comandos, behind enemy lines, o melhor jogo de estratégia da história aí, escrevendo no chat, eu concordo, quem discorda é todinho, velho. Cara, fez parte da infância de muita gente, velho, muita gente, velho, esse jogo, ele é sinistro, velho, ele é maravilhoso esse jogo, e agora ele teve, ó lá, ó, ele tá numa versão, ó, remasterizada, 3D, Bem-vindo ao tutorial, vamos guiar você por algumas áreas simples e mostrar como controlar e utilizar sua equipe de comandos, beleza. Treinamento básico, ó, você pode pressionar ESC para ver uma lista de teclas e atalhos de funções, você também pode pressionar F1 para acessar o menu de ajuda, beleza. Então, ó, aqui, ó, aparentemente eu clico, ué, pistola, ué, como é que eu ando? Tá, a gente tem um problema aqui, ó, campo de visão, comando 9, ai, buena verde, ó, rastejar, permite que você evite ser detectado pelo inimigo, Para rastejar ou ficar de pé, pressione espaço, beleza, ó, aí, ó, é porque ele não tava selecionado, ó, ó, aí, ó, beleza, ó, aí, aqui, ó, pistola, consigo pegar, Aí, ó, todos os seus personagens podem correr quando você clicar duas vezes em botão 1, correr fará barulho, então tome cuidado, então, ó, vamos ver, ó, Aí, ó, que bom, velho, eu gosto de jogo nessa perspectiva, hein, aí, ó, pelo que eu me lembro aqui, ó, tá vendo, mochila F2, você aperta a mochila e aí tem aqui o que, o que a gente tem, pistola, Se eu consigo jogar na mão, como é que eu faço a pistola aqui? Ah, a pistola tá aqui, ó, para sair e entrar pelas portas, pressione, tá, não tem muito, muito mistério, né, aqui é uma parede, Onde tem uma porta aqui? Vamos andando Peraí, você pode subir os campos de visão do inimigo pressionando TAB e depois aperta o mouse do inimigo, você passará desapercebido ao rastejar nas seções mais claras, Mas sempre será detectado nas seções mais escuras, beleza, então, ó, TAB, soldado, não, 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 peraí, ué, TAB, ah, ó, clico, eu aperto o TAB, Sabe, ó, e aí eu consigo ver o que que tá rolando, cara, que saudade de pegar essa faca, aí, ó, salvar e carregar é extremamente importante, comandos para salvamento rápido, pressione F5, para salvamentos rápidos, pressione F5, para carregamento rápido, F9, beleza, ó, o que é isso aqui? Ajuda, câmera, beleza, ó, beleza, tampo de visão, comandos, beleza, aí, é, rastejar, golpear, deixa eu ver, mochila, Eu tô com a faca? Eu tô com a faca? Como é que eu pego a faca? Se eu clicar, não é dois cliques, é o... Pressione F3 para exibir todas as armas, então, clica, ah, beleza, você também pode pressionar mouse 2 no ícone da arma, na parte inferior da tela, para expandir, beleza, então, ó, F3 no ícone da arma, F2, Don, F2, alguém entendeu? Como é que eu faço? F3, beleza, ó, F3, beleza, ó, F3, beleza, agora, Ó, F3, e aí eu seleciono, ó, F3, beleza. F3, ó, pediu pra eu neutralizar com o punho. A gente pode vir, ó, 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 abriu a porta. Toma, marreco! Salvando, hein? Aí, ó, ele tá aqui. Toma! Toma! Mova o cursor sobre inimigo. E para executar, após atordoá-lo, amarre-o antes que ele se recupere. Para isso, mouse 2, desmarcar o punho, passo o cursor sobre o flutado, mouse 1, beleza. Mouse 2. Agora que ele está amarrado, você pode fazer a limpeza nas posses dele e colocar em seu inventário, beleza. Amarrei, ensino embaixo. Caramba, ó, carrega ele. Acho que eu solto com o mouse 2, beleza. E aí, como é que eu faço pra pegar as coisas dele? Peraí. Os click? Não, solta. Mouse 2. Ó, para isso, W e mouse 1 nele. E no item para pegar, beleza. Peraí, pra isso, W, mouse 1 nele. Mouse 1 no item para pegar e mouse 1 no inventário para soltar. Em seguida, selecione sair para abrir sua mochila, beleza. W. Doing it. Ah, aí, ó. Caramba, velho. Esse aqui, não era assim, agora tá, aí, ó. Agora a gente deixou, agora suba as escadas pela própria porta. E se eu apertar F2, ó, eu posso agora, o uniforme soldado. Eu, eu, é o, eu clico nele, como é que eu uso? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Como é que eu troco? F3? Não, agora tem a arma, mas como é que eu troco a arma? Não, 1000 de QI. Mas tem que ter calma, velho. Só o espião pode trocar? No meu caminho. Alt F4 troca? Não é Alt F4 que troca, não adianta vocês me enganarem, tá ligado? Beleza, vamos sair, aí tem um autosave, abriu a porta, legal, para examinar a caixa, use o mouse 1 no ícone examinar, ou pressione W, depois mouse 1 na caixa, coloque as descobertas em seu inventário, beleza, onde que é, cadê a caixa? E a caixa aqui, deixa eu ver, F6, ah, ó, aí aparece, tipo, tudo que tem de coisa, né, ó, F6, aparece tudo que dá para interagir, beleza, agora, eu vou querer, o jogo não pediu, Mas eu vou querer dar uma facada nesse cara, ó, beleza, agora eu já sei que é shift, shift não, é W, e vê o que que ele tem, ó, se eu jogar aqui, isso é, tem um cigarrinho, tem a pistola dele, beleza, Agora, elimine esse soldado inimigo, é recomendado salvar o jogo caso dê errado, tá, vou apertar F5, jogo salvo, mas já matei aqui o soldado inimigo, A gente tá avançado no tutorial, hein, o F6, ó, agora elimine esses soldados, use qualquer método que desejar, mas sabe que você pode, se você usar arma de fogo, outros inimigos vão continuar a investigar, beleza, a gente já eliminou, velho, já eliminou, level, no meu caminho. aqui, joga ele aqui na cantola, aí beleza, qual que era o botão que, ué, ué, tem um cara aqui dentro? Como é que eu mudo o ángulo de visão? Ai, caralho, peraí, toma, beleza, saia pela porta, mas antes de fazer o exemplo, sempre de salvar, beleza, o salvamento a gente já entendeu que é muito importante, né? Boi na verde aqui, é shift, é W, pra gente ver o que ele tem. Vou pegar a pistola, esse aqui, cara, não quero mais roupa aqui, não. Qual que era o botão? Vamos ver qual que era o botão que mostrava as interações? Eu não sei como eu girei, velho. Agora a gente tem, F6? Verdade, F6. É, como é que eu girei? O mapa tá aqui. Out, F, gira? Ou F? Out, 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 gira. É, mas é girar, né? Ou que se gira, beleza. Tudo pronto, senhor. Vamos sair pela porta. Aí, beleza. Ei, assiste a sua cabeça. Eu poderia ter sido um deles. Você se senta como morrer hoje? Não se preocupe. Eu sabia que era você. Não ninguém faz muita coisa como você. Tem problemas dentro? Não. É apenas um tempo que eu encontrei nazi-soldiers. Bem, há alguns mais aqui para cuidar. Sim, está bom. Eu vou lá e mostrar o inimigo. Eu vou rapidamente. Mas eu não quero que o meu ars, porque eu não quero que isso se feche de volta como os soldados. Você vai falar sobre isso. É um problema para Deus. Não se preocupe agora. Vamos, vamos. Continuar. Aqui. Onde a gente está? Aqui é onde a gente está. Beleza. É... Tá. Aí, a gente agora tem... Agora seleciona o atirador de elite. Pressione 2 e siga-o. Você deve eliminar o inimigo usando fuzil de precisão. É melhor fazer isso enquanto rasteja. Beleza. Então a gente seleciona o atirador de elite. Pressiona aqui. Fuzil de precisão. A gente está aqui. Aqui. Ele já está falando que aqui... Toma, Marreco! Beleza. Vamos aumentar aqui. Espera aí. Qual é o próximo alvo? Qual que é o próximo alvo? É esse aqui. Beleza. Aqui. Aqui. Beleza. E o último é aqui. Só que está vendo? A gente não tem a visão. Quando aparece vermelho, é porque a gente não tem a visão daqui onde a gente está. Está ligado? Então, a gente vai ter que vir. Levanta o espaço. Vamos correr duas vezes. Aí, a gente pode clicar nesse campo de visão desse cara aqui, para ver a visão dele. Está vendo? A visão dele é limitada. A visão dele é limitada. Então, aqui, por exemplo, a gente já tem... Toma. Beleza. Bom trabalho. O sapador está a caminho para encontrar. Caramba, saudades. Antes, para quem está achando que é fácil, isso aqui é só o tutorial, está ligado? Vocês vão ver quando começar as missões, velho. Use o sapador para destruir o tanque com a bomba. Pressione quadro para selecionar o sapador. Tá? Aham. No ícone, no ícone de habilidades, na parte inferior da tela, para selecionar a bomba remota e depois, mouse 1 perto do tanque para colocá-la. Tá? Então, agora, esse é o sapador. A gente está com ele aqui. Isso é isso. É... Espera aí. F3. Aqui, ó. Bomba remota. Quick, wasn't it? Espera aí. Cadê o tanque? Cadê o tanque? O tanque é esse aqui? Eu acho que é só colocar no tanque? Foi o que ele falou, né? Colocar no tanque. Aí a gente pega essa bomba, coloca... Não, não. Não, não. Onde que era para colocar? Coloca perto? Eu estou com medo de isso não ser possível. Sim. Isso é isso. Isso é isso. Estou pronto, senhor. Sim. Eu estou na dúvida o que ele tinha falado aqui, né? A gente pode usar o F2. Ok, não. O F3. Bomba remota. Eu posso jogar ela em qualquer lugar, velho. Eu posso jogar ela em qualquer lugar, velho. Eu posso jogar ela em qualquer lugar. É. Sim, senhor. Espera aí. Eu acho que eu... Eu coloco ela aqui, perto do tanque. Ok. Espera aí. É... Coloco ela aqui, ó. Perto do tanque. Aí eu venho... Ah, apareceu esse negócio aqui, ó. Detonar. Detonar. Ok. Ok. Nós precisamos chegar atrás desse guarda sem ele notar. Acredito. E para conseguir acessar o embate, eu preciso de um uniforme de oficial. O que está ali no fonte parece um candidato suitable. Eu não tenho problema de cair na rua para neutralizar o soldado no balcão. Então, é over para você. Essa é a sua primeira missão. Nervos? Não se. Eu fiz isso 100 vezes. Nós não deveríamos ter nenhum problema. Oh, não é a missão. É a polícia. Eu estou tão confortável por eles. Eu sou um fief, por tudo. Não é a polícia. É a MI5. Aqui para ajudar, mas não pode parecer envolvido nessa operação. Oh, parece que estamos em nosso próprio. Eu acho que é o jeito que sempre será. Beleza. Treinamento avançado. Oh, seus homens podem trocar itens de suas mochilas quando estiveram próximo. Um dos outros. Selecione o ladrão 6. Então mova para perto do espião. Beleza. O ladrão é o 6. Agora, pressione o botão W, depois mouse 1, para exibir os dois inventários. Mouse 1 na seringa, para selecionar e soltar no inventário do espião, e para retornar à missão. Beleza, então, os dois estão próximos, aperto o W, aí a gente pega a seringa. É isso? Mas o espião pega a seringa, escada de corda, era isso a ideia? Agora, selecione seus homens, para selecionar mais de um deles, mantenha o mouse 2 pressionado e arraste, beleza, aqui ó, segure tab e mouse 1 nos soldados perto do portão, segure tab e mouse 1, o campo de visão deles será exibido, use a informação para entrar na embaixada sem ser visto ou ouvido, tab, aí ó, beleza. Então, a gente tem aqui, tab, então por vez, beleza, ó, e tem esse cara do balcão. Então, ó, tá vendo? A gente consegue vir aqui, aí a gente vai andar, ó, beleza, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, aí ó, beleza, passamos pra cá, Boa! Agora, selecione o ladrão, para selecionar seu homem, mouse 2 nele, eu pressione 6, beleza. O ladrão é esse, mouse 2 nele. Livre-se do mecânico, para golpeá-lo, mouse 1, punha o ícone da arma, para amarrar o inimigo, mouse 2, para desmarcar o ataque, mouse 1 nele, beleza. Então, ó, a gente vem aqui e vamos socar o mecânico aqui. Bem! Caralho! Aí amarra com o mouse 2, correto? Beleza. Dá o seu progresso. Beleza. 5. Agora, é Ctrl, é o Shift, é o Tab, não, não é. É, é o W, a gente viu, ó. Beleza, roupa de operário, vamos pegar essa roupa, eu não posso pegar a roupa de operário? Não posso. Dando. Tá, agora você deve chegar à escada, à sacada da embaixada, sem ser visto. Para usar a habilidade escalada do ladrão, passe o cursor sobre a parede, à esquerda da escada, de entrada, até que o ícone de escalada apareça. Então, mouse 1. Para se mover pela parede, pressione mouse 1 na direção em que você quer e se mova. Beleza. Ó, até na parede... Aqui, ó. Tá vendo, ó. Apareceu escalada ali, por exemplo, aqui. Deixa eu ver se aparece mais aqui. Aqui, ó. Beleza. Aí, ó, vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Beleza, chegamos. Ótimo. Agora, golpeia e amai o soldado na escada. Beleza. Aqui, a gente já tá ligeiro. Ué. É, rastejado por aí. Ué, cara. Ué. 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 Vem pra cá, vem pra cá. Ué. Desce aí, cara. Já terminou de rastejar. Dá pra descer mais? Ué. Isso vai... Peraí. Levantar. Não. Pô, peraí. Deixa eu selecionar esse cara aqui. O espião. O que você tá fazendo aí? Ah, pronto. Beleza. Agora, soco. Yes. Pay. Beleza. Tutorial pode ser duro. Yes. Toma. Toma. Beleza. Mouse 2. Peraí. Amarrou. É, agora, selecione o espião para fazer. Ele selecione sim com o mouse 2 nele. Beleza. Eu prefiro fazer o mouse 2. Neutralize o oficial perto da fonte. Para selecionar a seringa, mouse 1 no cursor da seringa e depois o inimigo desejar. Duas doses irão desacordá-lo e três irão matá-lo. Se o inimigo estiver apenas acordado, você terá que amarrá-lo. Beleza. Cara, o da fonte é esse cara aqui. Então, a gente vem embora aqui. Correu. Correu. A gente já tá com a seringa. A gente vem e vai seringá-lo. Vamos dar um tabu, ó. Pra gente ver aqui, ó. E aí. Uma. Aí, ó. Ó. Duas. F. E agora? É a terceira ou não? Nossa. Lembrando. É os nazistas, né? É os nazistas. Amarra. Amarra? Cara, deixa eu ver como é que faz pra amarrar. É... É shift. É W. É... É F3. Não, é F2. Finiste. F1? Não, não é F1. Vou bem aí. Cá. A gente pega a pistola do oficial no mouse único de examinar na parte inferior ou pressione W. Mouse único de examinar na parte inferior. Tá. Examinar aqui, ó. A gente pega a pistola e pega a roupa. Beleza. Ó lá. Usar uniforme. Uniforme oficial. Tá, beleza. Isso foi fácil. O espião precisa usar o uniforme oficial. Pressione F4 para exibir todos os itens e habilidades. E selecione o ícone uniforme. Você também pode pressionar o mouse 2 no ícone de itens e habilidade para expandi-lo. O espião passará a desapercebida dos soldados. Beleza. Então é F4. Aí aparece aqui, ó. Roupa de civil. Uniforme inimigo. Aham. Aham. Agora entre na embaixada vestido como oficial. Que isso, ó. Olha aí como a gente tá, velho. Gigante, velho. Gigante, ó. Já viramos aqui, ó. Ó. Ó lá. Ó lá. Aham. E... Beleza. Para distrair um soldado de patente inferior, mouse 2 no ícone de itens e habilidades na parte inferior da tela para expandi-lo. Mouse 1 no ícone de distrair e o mouse 1 no soldado. O soldado se destrairá. Distrairá. Distrairá. Agora você pode ordenar que ele se mova ou olhe em uma determinada direção. Faça isso para ele que não... Para que ele não possa ver a porta. Então faça com que o ladrão entre sem ser... Aí, beleza. Então, ó. Distrair. Aí, a gente precisa fazer o seguinte. É a alt. Ah, aqui, ó. Ó. Ó, tô distraindo. Aí, ó. Ó lá. Distrair. Aí, ó. Distrair. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, a gente pega o ladrão. Vamos... Vamos descer. A parede. Oh! Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Oh! Caramba! Dá pra entrar aqui. Vai, desce, cara. Beleza. Eu não entendi até agora como eu desço, tá ligado? Tem algum botão pra isso? Quem tá... É o F4? Não é o F4. Eu não sei como eu fiz aquela hora, peraí. Mouse 2? Mouse 2, beleza, hein? Easy. Easy. Aí, ó, ele corre e agora a gente entra pela porta, tá desapercebido. Beleza, ó. E aí? Espera aí. Pô, o negócio tá... E, Alt. Ah, aqui, ó. Só de meu caminho. Espera aí. Sobe aqui, Alt. Aham. Beleza. Beleza. Ok. Vai até a porta, é isso? Essa era a ideia? Tá, agora nocautei e amarra o embaixador. Lembre-se de mouse 1 no punho, mouse 2 para desmarcar, então mouse 1... Ah, é sempre o mouse 2 para desmarcar, tá ligado, velho? Aí, ó. A gente tá aqui. Esse... Esse somos nós. O embaixador, ele tá aqui, ó. Embaixador, ele tá aqui. Então, ó. Punho. E vem. O que é bom, Foriz? E vem. Tá vacilando aqui, vai tomar. Tá vacilando aqui, vai tomar. Toma. Aí desmarca. E aí amarra. Tá, abre o cofre e examina o conteúdo. Para abrir um objeto, trancar o mouse 1 no objeto. O ladrão terá essa habilidade enquanto as gásuas estiverem em sua posse. Mouse 1 no link examinar na parte inferior da tela, pressione ou pressione W no mouse 1 no cofre e pega os documentos. Beleza. Era o F6, né? Ó, o cofre tá aqui. M2, por favor. Ó, W pra gente olhar o que ele tem. Ele tem o padrão. Vem até o cofre. Aí, ó, gásua. Ok. Cofre. Beleza. Beleza. Agora, dado no cofre. Pega os documentos. Sai. Muito bem, oficial. Agora, reúna seus homens e encontre com o M5 fora da embaixada. Beleza. Ok. Aqui. Ok. É, como é? Como é? Como é? Ah, é a porta, né? Sim. Vamos sair pela porta aqui. Olha ele passando, olha ele passando meio que... Pianinho. Go in. Aí. Vem na corrig... Sir? Vai achando que dá pra passar correndo, né? Eu estou aqui, Sir. Pô, segue fora esse autosave aqui, tá? Cara, a gente já tá pronto. Selecione uma missão. Europa Central, Stalingrado, Normandia, que bom, hein? Infiltres na estação, embarque no trem, impeço plantação de bomba, ó, vamos lendo, vamos lendo, aí que eu tô comendo. Selecione de bomba, ó, vamos lendo. Selecione de bomba, ó, vamos lendo. O final dos equipamentos de merchandising estão agora chegando no station e, ontem, um armou-train apareceu. Nós, portanto, acredito que o convoy irá para a border within a próxima hora. Clearly, nós não podemos atacar o convoy de fora, então nós tivemos que come up com um plano audazioso. O missionário será que os homens into the station e onto that train undetected, ready to take control once it leaves the station. Você vai se juntar com a resistência um pouco mais longe para transferir o cargo a um ponto de coleção na praia. Meu Deus, nunca vai parar de regrair. Eu concordo, e esse lago não é muito divertido, é? Estou cobertando e está começando a me pôr. Nós devemos continuar. Não tão rápido. Se a alarma for sozinha, nós vamos falharmos a nossa missão. Claro, a missão, a missão, sempre a missão. Ok, eu entendo. De qualquer forma, com tantos soldados por aqui, não será a missão que eu vou preocupar. É o meu skin. Certo, chatter. Nós precisamos entrar no train. Mas, nós precisamos entrar na estação de train. Para começar. A gente está ali embaixo, né? Infiltre-se na estação. Cara, agora, não tem mais essa, né? Espera aí, deixa eu trocar a câmera, porque tem um mapa. Olha o tamanho. Olha o tamanho do mapa lá em cima. Olha quantos bonecos tem, tá ligado, velho? Meu amigo, é... Meu Deus, velho. Eu estou falando, velho. Olha, a gente precisa passar por tudo isso, velho. Esse jogo é bom demais, velho. Esse jogo é bom demais, cara. Agora, a coisa ficou seríssima. Cara, olha, a gente tem o ladrão e o espião. O espião, ele consegue se trocar a farda, tá ligado? Só que não adianta ser de um soldado. Vamos pegar o ladrão. Vamos pegar o ladrão. O que é o seu ladrão? Aqui. Vamos andando. Aí é Tab. Vê o campo de visão dele. Deixa eu ver. Campo de visão aqui, ó. Tem... Ó, ó, ó. Tá vendo, ó? Olha o campo de visão desse aqui, velho. Você tem que olhar tudo, velho. Ó. Ele tem campo de visão aqui embaixo. Pera, ele tem um campo de visão aqui embaixo meio que limitado. Só que esse daqui tem, ó. Beleza. Cara, vamos levantar. Eu tento ser, senhor. Como você deseja, senhor. Meu amigo, velho. Pera aí. Nossa senhora, velho. Cara, acabou, velho. Acabou. Meu Deus, ele vai parar de rir. Caramba, velho. Caramba, velho. Porra, tem... Tem esse cara aqui, ó, que eu não vi. Esse... Meu Deus, velho. Nossa. Esse cara aqui é sem chance. Ele nem muda a posição. O que são os seus ordens? Bom... Nossa, cara. Eu fui bom por isso. Não. Easy. Meu Deus. Esse cara... Ó, a gente tem essa faixa aqui pra trabalhar, tá ligado? A gente tem essa faixa pra passar e socar esse cara aqui. Só que a gente tem que esperar esse cara dar vacilo e esse cara não pode estar olhando, tá ligado? Aí, ó. É agora. Surfe? Alarm! Caralho, velho. Meu Deus. É duro, velho. É duro. Eu acho que... Sei lá. Será que a gente já tá na... Na parte mais avançada, velho? Se... Eu não sei se a gente tá num... Eu acho que eu vou jogar um cigarro. E aí, ó. Tá vendo, ó? Tem que jogar o cigarrinho. Não, 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 não. Não! Não! Abaixa! Abaixa! Relaxa, relaxa, ó. Ó, ó. Relaxa. Ó lá. Relaxa. Eles não vão conseguir ver. Como você... O que é? O trem partiu? Como assim o trem... Ué, velho. Porra, tem que... É, entrão. Agora que eu lembrei que tem um negócio de cigarro. Agora... Agora que eu lembrei que tem um cigarro. O ladrão, ele pode aqui, né? Com F4, ele pode jogar o cigarrinho aqui. O que é? O que é? O que é? Vamos ficar aqui de rua. Aí, a gente vai jogar o cigarro aqui. Agora, ó. O que é? Nossa, tá vindo um outro cara, velho. Nossa, olha quem viu o cigarro, velho. Vamos... Não, aqui mamamos, velho. Aqui mamamos, velho. Nossa, velho. Ele vai embora com o cigarro? Eu era bom para isso. Quando você mornei com o cigarro, velho. É bom. Tem que esperar. Não, não! Pingo! Caramba, velho. Não é possível, velho. Porque esse é o mais fácil. A gente não devia ter escapado o... O tutorial, né? Sim. Eu sou bom para isso. Meu Deus, não vai parar de rir. Eu concordo, e esse fogo não... O que é sua opção? Eu estava morto, por favor. Meu Deus. Venha. Senhor? Senhor? Não tem como esse cara ver agora, tá ligado? A visão dele nem chega aqui, ó. A visão dele nem chega aqui, ó. Olha lá. I am too, please, sir. Aí. Aí, ó. Agora esse cara tá vendo. Eu estou indo para o meu caminho. Olha aí. Fala dele, porra. Olha aí, ó. Olha aí como a gente tá, velho. Fala dele, porra. Olha aí. Agora. W. Aí a gente pega o nosso cigarro de volta. Já teve uma metralhadora. Beleza, saí. Aí a gente pode, agora, agachar. Aí a gente seleciona o espião. Vem até aqui, vê o que ele tem. Já pega... Ah, ué. Não dá para pegar a roupa dele? Por que que a gente não consegue pegar a roupa dele? Por que que não dá para pegar a roupa dele? Ah, lógico que dá para pegar a roupa. Oui, monsieur. Isso aí. Aí, F4. Põe o cabide. É... Tab. O W. F4. Puxa. Hum... Oui, monsieur. Pera aí. Ah, uniforme inimigo aqui, ó. Beleza. Agora a gente tá com o uniforme inimigo. Agora, ó. Deixa eu ver. Vamos ver. Já estamos com o uniforme inimigo. Agora eu acho que a gente não tem problema, ó. Deixa eu ver. Vamos ver. Aí, ó. Maravilha. Já estamos com o espião, tá ligado? Já estamos com o espião. Salva? É o F5, né? Jogo salvo. Oi, monsieur. Aí, ó. Ué. Qual o problema? 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 É. Vai ser muito fácil. Vem aqui, joga aqui, já vê o que que ele tem, pega a espingarda dele, uniforme de soldado, uniforme de soldado, os dois são uniformes de soldado, beleza, não tem problema, já ó, não, uniforme não dá pra levar pro outro que é espião, tá ligado? Hum, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, pera, pei, pei, amarra, já chamamos a atenção daquele, já carrega, o cara tinha visto, já foi menos um aqui ó, e aí o jogo começou a andar, e aí o jogo começou a andar, e o que você começou a achar que era impossível, o jogo vai começando a rolar. Beleza, já são dois caras ali no Cantola, a gente precisa, cara, o que que a gente vai fazer é chegar até o negócio do trem, né, mas a gente vai ter que matar todo mundo? Cara, o que que eu vou fazer, eu posso subir por essa escada? Eu posso subir aqui em cima? Eu consigo, ó, eu acho que se eu subir aqui, beleza, eu vou tentar derrubar esse cara aqui em cima, tá ligado, velho? O pessoal não tá questionando o que que tá rolando, velho? Ah, eu vou derrubar ele aqui, uma, duas, pega ele, amarra, aí ó, já joga ele aqui dentro, peraí, pega aqui, joga ele aqui dentro, mesma coisa, já desce. Salvou. Cara, então, quem jogou esse jogo aqui quando era moleque, velho? Olha, eu joguei quando eu já era velho, né? Cara, aqui ó, vixe, eu não tenho a seringa, velho. Nossa. Caralho, 0d20. Acabou, acabou. O que que é modo de cobertura? Cara, eu não consigo dar soco, o espião não consegue? Não, mano, ele tá vendo, velho? Ele não faz nada, ó. Ele soca fofo, velho. Caramba. Eu posso distrair, tá ligado? Agora eu posso, o que ele pode fazer é distrair o cigarro. Caramba, eu precisava... Nossa, esse cara aqui, ele tá chatão aqui, ó. Deixa eu ver. Cara, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou... F4, distrair esse cara aqui. Acontece. Beleza, vem cá. Peraí, eu vou esperar ele voltar pra cá. A gente vai ter que ter calma, tá ligado? A gente vai ter que ter calma. A gente vai ter que ter calma. Deixa ele vir. Ó lá, ele tá vindo pra cá. Quando ele chegar aqui, eu clico em distrair. E distraio ele aqui. Venho, ó. Venho rastejando pra cá. Eu acho que a gente consegue passar pela direitola. Aí a gente vem aqui. Beleza. Ó, esse cara aqui não tem muita visão do que tá acontecendo. A gente vai dar o soco nesse cara aqui. Toma! Como é que você está acontecendo? Como é que você está acontecendo? Beleza, ó Descemos aqui A gente tá indo bem, velho A gente tá indo bem Beleza Aí, ó Beleza Só o espião pode usar A roupa Tá vendo? Como só o ladrão pode bater, entendeu? Sim Amarrou Pegou Como você desejou Aí Easy Vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Aí, ó Tiramos o cara de lá Tiramos o cara de lá Joga o cara aqui Aí vê o que ele tem Mesma coisa, né? Mesma coisa Beleza Conseguimos, ó Tiramos mais um Salvamos Aí agora A gente tá aqui com o espião Cara, vamos ver, ó O que tá rolando aqui Esse cara Ele tem uma visão A gente tá aqui com o espião A gente tá lá Com o espião Bom, vai ser A gente tá aqui com o espião A gente tá aqui com o espião não tem a seringa, tá ligado, velho? Seria, ó. Buríssimo, velho. Então, pra pegar a fara do tenente, a gente precisa bater no tenente, só que a gente não tem. A gente não tem como bater no tenente, tá ligado, velho? É... Deixa eu ver. Sim. Esse cara aqui, a visão dele... Calho, ele vê isso daqui, velho. Ele vê isso daqui. Nossa, tá bem difícil, velho. Caramba. Caramba. É por etapa, né? É por etapas aqui. Deixa eu ver. Se eu falar aqui, ó. Eu consigo distrair esse cara. Ué. Por que que ele perdeu o disfarce, tá vendo? Ele perdeu o disfarce. Teve um momento ali que ele... Não sei. Eu acho que ele foi visto por um cara que não era soldado, tá ligado? Tem isso, né? Tipo assim, se você... Eles se reconheceram. O tenente viu ele. Tipo assim, Aqui é só soldado que pode te ver, entendeu? Se um superior te ver, acabou. Então o pessoal não tá reconhecendo que é soldado. Aqui, provavelmente, tem outros caras que são... É, não sei, mas eu acho que é isso, né? Eu não sei, mas eu acho que é isso, né? Caramba, deixa eu pensar. Mano, vamos tentar... Usar arma. Tá. Vamos lá. Legal. Uh! Eu não sei o que é isso. Pega o outro fuzil, cara. Sim, senhor. Não, não, não choca não, não choca não. Não! Eu não sei. Nossa, foi muito TNT aqui. Foi muito TNT. Cara, foi muito TNT. Cara, legal. Dá pra ir matando, tá ligado? Dá pra ir matando, dá pra ir matando. Faltou bala, tá ligado? A WP tá exatamente. A WP tá nerfada, pouca bala. Vocês acharam que cinco balas... Ó, tá vendo? Ah, eu entendi, velho. Se ele tem algum movimento suspeito, ele tava correndo. Aí os caras olham muito pra ele. Legal, legal. É vivendo e aprendendo, né? É vivendo e aprendendo. Não, mata o tenente com a arma, mas aí vai fazer barulho lá dentro. O pessoal vai entrar, tá ligado? Vamos passar de boa, ó. Passar de boa. Não precisa correr. Às vezes, se você quer ter uma pressa a mais, você não precisa. Nós só é um soldado procurando um lugar pra cagar, tá ligado, velho? A gente é um soldado, tá chovendo, a gente quer um lugar pra cagar. Só que agora a gente se ligou, ó, que... Aí, ó. Tá vendo? A gente se ligou que dá pra pegar as armas, ó. E dá pra botar meio que as armas, ó. Beleza. Seis balas. Seis balas, legal. Cara, com seis balas, eu acho que a gente vai sentar o ar sem todo mundo, velho. Ó, abaixou. Pera aí. Abaixou. Pegou a arma aqui. Pera aí. Rastejou. Tamo atrás aqui, escondido. Campo de visão tá legal. Pei. Beleza. Pei. 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 Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só ter calmo. Já falei. Pô, aquela, aquela primeira vez que eu matei todo mundo, será que eu dei sorte, velho? Porque eu consegui matar geral, velho. Pera aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Como assim? É, então. Eu não sei. A primeira vez a gente conseguiu fazer um negócio, não teve muito, não teve, foi uma parada bem tranquila, velho. Foi uma parada bem tranquila, inclusive. Eu vou agachar, vou pegar esse cantinho feio. Beleza. 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 Opa, legal. Pera aí. Pera aí, levanta. Aham. Legal. F5, né? F5. Joga aqui pra cá. Tô falando, velho. Tô falando. Aham. Tô falando, velho. Peleza. Joga legal, não é? Olha aí, ó. Vai pra lá que não é legal isso aqui. Tô falando, velho. Beleza. Agora a gente vem pegar a arma dele. Done. Pega a arma dele. Tem mais uma arma pra pegar Tá bom, estamos com oito balas Ó, já assumiu a poça de sangue e tudo mais Agora O que a gente tem aqui? A gente tem Ó lá O carro tá passando, né? Deixa eu pegar Eu acho que a gente consegue entrar aqui agora Eu acho que a gente consegue entrar na porta Beleza Aí, ó, entramos na porta Não, 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 não F2, F1 Não, F3 Acertei de primeira Aí, ó, a gente já consegue, ó Pei Beleza Aí, amarra ele E aí, a partir de agora A gente vai ficar aqui dentro, tá ligado? Aqui, ó, a gente vem aqui Aí, ó Aí Ué Espião, ladrão, não, não, ladrão não, cara É, ladrão, peraí Sra? Do espião Aí, ó Aí a gente consegue pegar a roupa do tenente E a pistola do tenente A gente vai pegar também Aí, ó, uniforme inimigo Uniforme inimigo Deixa eu ver A gente tá com roupa do soldado A gente põe agora, ó Roupa de tenente Entendeu? Agora A gente tá com a roupa do tenente Vamos dar um rolê F5 Cara Estamos fazendo progresso Já viramos tenente, tá ligado? Não, 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 não Será que a roupa do soldado tá a melhor? Aham